Beleza aí, direto do Malta Rock Bar em São Paulo, mais um Bate Cabeça, o seu bate-papo O Headbanger aqui do canal do Youtube da Road Crew, hoje recebendo um grande guitarrista, um dos melhores do Brasil, Silas Fernandes Qual câmera? Aquela? Beleza E aí, beleza, mano Partner em Crime, Luiz Tosi, beleza aí, Tosi? Tudo bem na área, tudo bem, pessoal? Fala a batalha Obrigado, obrigado por me convidar, obrigado por me ter aí Por me ter é bom, é que eu tô pensando em dois, cara Então, isso que eu ia falar, não é fácil É que agora não é fácil, porque desde 2015 você tá morando nos Estados Unidos Sim, são sete anos São sete anos já E essa decisão, como que foi essa decisão? Porque o Tosi já morou fora também Ah, é? Eu passei oito anos lá Aonde? Eu entrei em Novo México e depois na Flórida também Ah, tá Eu tô morando na Virgínia e isso foi uma coisa assim, num dia acidental É acidental, né? Mas foi por causa da minha mulher, ela foi transferida Do tranto dela Aí foi um puta parte, assim, tipo, foi bem punk pra mim Porque, meu, eu tinha tudo aqui, dando aula 15 anos no MT Como professor de guitarra lá, escrevi um curso especial lá de tecnologia e tal E, meu, eu ter que sair e abandonar tudo Eu falei, mano, não sei se eu quero fazer isso Então foi muito complicado, os dois primeiros anos foram uma merda pra mim Eu fui engatar mesmo no final de 2016 Porque eu fiquei deprimido, uma merda Mas ela foi transferida com um esquema muito bom de salário Mas a empresa tava bancando o green card da família inteira Então, puta, cara Aí eu tô com uma ideia com uma pá de gente, Faís, com um monte de gente, Andrés Não, mano, vai Se der errado, você volta, ué Aí eu lembro que o Moza Arnello falou pra mim Ah, você tá indo pra lá com 40 e poucos anos de idade Você não tá indo com 19 Você tá indo com experiência, entendeu? Mas hoje tá tudo bem, cara Mas foi por causa disso que eu mudei pra lá Nem foi uma decisão minha Assim, decidimos juntos Mas, assim, foi por causa do trânsito da minha esposa Que a gente acabou indo pra lá E aí você adaptou o que você tava fazendo pra cursos online? Lá você... Não, nem fiz curso online Fui dar aula numa escola Na verdade, uma escola da Samest A loja, né? Porque lá na Virgínia não tem muita escola de música Então os caras, quando eles montam as lojas Já fazem uma escola gigante dentro Aí eu levei meu material lá E eles me convidaram pra dar aula lá Dei aula lá durante uns três anos E mantive meu canal no YouTube, né? Porque eu já tinha um canal aqui Que era esse canal sobre equipamento de guitarra Fazendo meus trampos também, instrumental Mas é mais voltado pra tecnologia Ampli, pedal, multi-efeitos Esse tipo de coisa E aí eu continuei fazendo o canal em inglês O canal em português pro Brasil E continuou crescendo Aí eu vinha pra cá todo ano fazer uma tour de workshop Que eu vim ensinando agora Porque depois de 2020 da pandemia Parou tudo Eu parei de vir Eu vim em 2016 Não, eu vim em 2017 Depois que eu mudei E em 2018 Aí veio a pandemia Eu não vim em 2019 Não lembro o porquê Mas aí quando eu cheguei Eu já tava com uma tour marcada em 2020 A pandemia chegou e exulou tudo E agora a tour que eu ia fazer em 2020 Fiz agora Mas com bem menos data Porque caiu muita data Porque o dólar das quase seis paus Os caras não querem pagar o cachê E é punk Mas rolou Rolou, tô fazendo Eu já fiz sete datas Vou fazer a última agora na Bahia Agora dia... Quanto esse programa vai pro ar? É, acho que vai depois que você já tocou Não, então eu toquei Eu fui, foi muito bom Foi muito bom É, eu fui pra Bahia no dia 30 Que dia que eu vou tocar? Dia 30 Dia 30 é o último dia E aí no dia 1 eu vou... Tava sol lá? Eu espero que isso não é Bahia Espero que teve sol lá Da viagem, né, mano? E aí foi aí Eu vim aqui fazer uma turnê Tô tocando uns trâmpulos do meu último álbum E tô tocando o Heavy Droids Que é o símbolo do meu álbum novo Que vai sair no final do ano E com relação ao Heavy Droids Tem um lance interessante que você falou Que você... Como que esse lance de visualizar Quando você tá fazendo uma música Você visualiza alguma coisa E transforma ela Mesmo sendo instrumental Vem um negócio na tua cabeça Aí vem o título Cara, um monte de gente me perguntou Nos workshops agora que eu toquei Eu toquei em sete dados Como é que é o seu processo de composição? Eu falei Cara, como da maioria das pessoas Às vezes vem um riff Às vezes vem um groove de batera Às vezes você tá tocando E vem uma ideia Você guarda ela Depois você transforma em uma música E você trabalha pra caramba Mas na maioria das vezes Particularmente pra mim É preciso estar ligado com uma imagem É a imagem, né? Pra mim é uma coisa assim Só pra você ter ideia A maioria dos meus discos que eu lancei Eu começava a compor Aí começava a me dar uma broxada Eu ia definir a capa Depois que eu defini a capa O lance me empurrava pra frente Olha que doideira Porque eu começava a visualizar Com aquele som O que tinha a ver O som sempre me remete A alguma coisa Alguma imagem Saca? Quando você ouve alguma coisa Que nem às vezes Quando eu era moleque Eu ouvia Eruption Do Van Halen Eu sempre imaginava aquele som Aquele reverb Aquele echo Eu imaginava o cara Dentro de um estúdio gigante Tudo preto em volta Saca? Esse lance de durar Do som te trazer uma imagem Te ambientar em algum lugar Ou tipo a primeira vez Que eu vi Screaming for Van A saída de De The Helium Pra Screaming for Van Que tem aqueles harmônicos De The Helium Pra Electric Eye Desculpa De The Helium Pra Electric Eye Que tem aqueles harmônicos Que na minha época Eu não sabia como é que fazia Eu falava Meu, passou só um raio laser Meio eletrônico Sabe, esse lance da imagem Que o som te traz Pra mim é uma coisa Que é muito importante A capa do disco O visual O clipe Eu acho que essa coisa Precisa estar Bem amarrada O conceito O conceito Tipo Sei lá, cara Eu acho muito importante É pra mim É um lance que pega É um lance Às vezes eu preciso Do lance visual Pra me empurrar pra frente Com o resto do lance E isso tem a ver Com inteligência artificial Com robô Ah, sim Ah, é Não, o lance é o seguinte Eu curto Eu curto ficar Porra, eu sou um puta nerd, né É uma merda usar esse termo Mas os caras já carimbam, né Nerd Gota de ficção científica Coleciona boneco É nerd Metal Metal Fudeu É nerd Aí O lance é o seguinte Eu fico lendo Sobre essas paradas Inteligência artificial Que eu curto Eu gosto Eu gosto de ficção científica E aí eu comecei A meio que me debruçar De 2013 pra cá Depois que as redes sociais Deram o boom Eu comecei a me debruçar Em cima desse assunto Dos algoritmos E como é que entende Como é que eles funcionam E tal Porque, porra Você tá num oceano De informação, né, cara Na internet É um oceano De informação E desinformação Nós estamos vivendo Uma torre de babel Do caralho E muito é culpa Dessas inteligências artificial Que selecionam Que você vai ver O que eu vou ver Entendeu Aí eu dei um passo a mais E comecei a ver Sobre É Não sei se você já assistiu Um filme que chama Eu, Robô Sim Aquele Que tá amarrado Com o mesmo conceito Do Matrix Que tipo assim Uma inteligência artificial Que É Ele chama self-aware Como é que chama isso Em português? É Que cria consciência Autoconsciência É Autoconscientiza Da sua existência Então assim É Porra Eu existo Noção de si Noção de si próprio O que é bem perigoso Apesar que tá Bem longe disso Mas por exemplo O Elon Musk O O Bill Gates O Stephen Hawking Inclusive no começo do vídeo Tem a citação dos três Tipo os caras falam assim Vai devagar Que vai dar merda E vai dar merda É um fato Vai dar merda O nível que vai dar merda Não precisa ser igual Num filme de ficção científica Mais alguma merda vai dar Já tá dando Nós já estamos vendo Uma distopia do caralho Com a direita social Agora Quando você tiver Uma máquina Que já tem O processo de self-learner Que é aprender por si mesmo Que os algoritmos Fazem isso E ela poder tomar Algumas decisões A coisa pode ficar Bem complicadinha Entendeu? Aí é uma justificativa Do cacete Pra pôr aquele visual Do videoclipe Né? Isso Que é a porra Tem um monte de coisa Brincando ali Que é uma coisa Que era um sonho Fazer pra mim Aqui no ar E rolou legal Se você assistiu Heavy Droids No meu canal Você vai deixar o link Depois A gente coloca Claro Coloca o link Coloca tudo Cara Nesse universo aí Você vai tocar No metaverso Você tá planejando Uma entrada sua Como é que você vê Isso pro universo Puta Nunca pensei nisso Você acredita Cara? Assim tipo Porque esse lance Do metaverso Eu já li sobre Tipo Você vai estar Num avatar Mas você não acha Meu merda Não Eu Imagina Eu sou meio sétimo Eu sou meio sétimo Você vai parecer Aquele brinquedinho Os caras criam A cidade Não tem O Sincere Eu trabalho Com o marketing Com o uso De inteligência artificial Pra isso Também tenho leio Bastante dessas coisas Particularmente Depois pode ser Que eu Queime a língua Eu ainda Sou um pouco sétimo Eu ainda acho Que o sério risco Do metaverso Virar um outro Second Life A Farm Ah que legal Esse sim É a Farm Esse Second Life Ainda existe Second Life Ainda existe Um amigo Tenho Eu achei que tinha minhado Porque é velho Então é Eu achei que tinha folclado Eu estou morando Em Estados Unidos Tem um amigo meu Que é brasileiro Não, não, calma Não, não Tem um amigo Não, você não vai acreditar Tem um amigo meu Que ele é designer gráfico E ele é brasileiro Ele mora lá Perto da minha casa O Superbrother E ele chegou pra mim E falou assim Ah assim Eu estou fazendo um trampo Pro Second Life Uma mina que vende roupa Pra molecada No Second Life Ele faz as roupas Dos modelos De bota De mulher De jaqueta Ele faz um computador A mulher pagou uma fortuna Pra ele ficar produzindo coisa Ela vende isso No Second Life Mas Second Life Existe? Ele falou assim Eu não acredito Cara Mano Que bizarro Né Bizarro Era essa Desenvolver Pra vender coisa E tá vendendo muito Eu nem sabia que existia ainda Isso que tinha minhada Acaba caindo Numa pegada muito parecida Mas você falando desse universo Desse ao lado nerd E gaming Você também não tem que enveredar pra criação de trilha de música Eu gostaria de fazer Mas eu nunca fui atrás Cara Quem fez foi um brasileiro Fez um Eu não lembro que game que ele fez Foi o Ele tá tocando com o I Am Morbid O Bill Woodson Ele chegou Ele deu uma entrevista no meu canal Ele fez uma trilha Um game que eu não lembro o nome agora O Bruno faz Bruno Valverde Ele teve num papo desse O Bruno Valverde Ele pega uns trampos Eu chamo ele de Bruno Valverde Em off Em off Em off Tipo Agora todo mundo sabe É zueira interna Bruno Valverde Bruno contou no papo A gente que ele pega uns trampos Pra fazer trilha de game É A gente tá morrendo de Los Angeles Agora lá rola tudo É que eu tô focado muito no meu canal Abri um canal em inglês E agora eu tenho uma empresa Que a gente faz pedal E faz Eu tô começando a desenvolver Pluginho de computador pra guitarra Então eu tô sempre nesse universo Da tecnologia da guitarra Então Eu me afastei um pouco do lance Tipo De fazer trampo pros outros musical O YouTube toma muito tempo Cara Toma muito tempo Eu tenho basicamente Três programas por semana Então imagina E ainda tem o meu canal em inglês Abri um canal em inglês Agora com mais ou menos O mesmo conteúdo Só que em inglês Porque o gringo não quer ler de legenda Tu não vai parar pra ler de legenda Porque é o gringo Eu tô falando do gringo alemão Que fala inglês Da Inglaterra O americano E o resto do mundo Que fala inglês Então assim A porta é muito maior Pode ver que os canais de YouTube Que os caras falam em inglês Eles são sempre maiores Do que os que só falam em português Por exemplo Então é E no seu canal Você usa muito de Tipo além da didática Você tem um puta lado De zoeiro mesmo De bom humor Ah sim É que nem o oce do Guilherme Paul Tem várias tiradas Tem várias Tem João Prepúlcio Tá com o João Prepúlcio O João Prepúlcio do Dream Theater Então tem Não Tem Porque Cara não Primeiro que assim É meio espontâneo Eu falo merda Tipo Porque eu gosto de falar merda É meio de Retardado Então tem até um batera Que tava comigo lá Que fala assim Assim Juro que eu queria entender O que tá acontecendo na sua cabeça Porque eu falo muita merda Né cara Rime idiota Então tem E tipo Teve uma época Eu comecei a brecar Porque eu começava a me achar Meio imbecil Aí os caras Pelo amor de Deus Não para Esse é o melhor Para De ser zoando Você vai falar merda Entendeu Tipo Pega o nome de um cara Quando eu vou ler o Puta Como é que é o nome Lendo comentários de domingo Que é tipo um FEC Que eu respondo Perguntas dos caras Quando eu leio Eu li o nome dos caras Eu faço umas piadas Tipo Puta Sei lá O cara chamava Sei lá Felipe Meira Aquele que dá bunda Para qualquer besteira Tipo Ele nem dava Por idiotice É um transtorno obsessivo Com o rime idiota Entendeu Ricardo Batalha Não é uma Roma agora Mas Ozi Aquele que dá bunda Para o Ozi Entendeu Pode ser É infinito Você fala um monte de merda E tem as peidadinhas Batalha Tem que dá bunda E não se atrapalha Entendeu Você pode ficar falando um monte E sempre com alguma coisa De sentar no pinto da bunda E merda Que é mais engraçado É mais infantil ainda E o Rodrigo para o Andrés Fala assim Alemão Segura o meu com as duas mãos Sabe essas coisas É Puta É muito infantil Mas é bom É bom que você Sei lá Quebra aquele clima Fica aquele clima puto Hoje nós estamos aqui A gente fez um papo E dá um cirico tico Assim saca Sabe ele falar merda Merda Sei lá Nosso papo com o Rodrigo Flauzino Ele falou muito Sobre a importância De ter leveza E humor Ah sim Durante o canal Ele falou Quanto o canal dele Começou a ganhar Muito mais Mais dimensão Quando ele parou De falar Tecniquês E passou a falar Uma ligada E falou só Quer ver o que o Iron Maiden faz Quer ver Mas você sabe Que o Rodrigo Ele é meio Flauzino Mas o Flauzino Não parece Adjetivo Você é meio Flauzino Ele termina com Hino Mas ele contou Também que ele ficou Colocando Vários truques Para dar mais Like na chamada Isso é um lance Que tem uma dificuldade De fazer Tipo o lance Do clickbait Ele ficou que nem Saiu o moleque lá Tocando Master of Puppets No Stranger Things Eu achei do caralho Mais gente ouvindo mental Mais gente assistindo O seu vídeo O meu vídeo Comprando pedal Comprando guitar Legal Agora entra Todo mundo Quer tirar uma casquinha Na internet Todo mundo vai falar Do Stranger Things Tem até um episódio Que eu falo Que é num domingo Mas eu não ia fazer Um programa só Para isso Eu acho É uma coisa minha Eu não estou condenando Quem faz Eu sei que o nome do jogo É esse Pegar carona Na trend Entendeu? Mas pra mim Cara Eu tenho um pouco De preguiça Sabe aquela Que eu ia ser assim Puta mal Sério mesmo Mas eu acho Que o que eu Você entende O que você falou? Eu entendo E concordo É que o que o Rodrigo falou Ele não foi tão longe Assim Ele começou a identificar Como dentro do universo Da música Algumas pequenas Polêmicas trazem Que é comparar A técnica de um guitar Isso com o outro Falar onde o cara Acertou uma coisa Mas ainda tem Do universo musical Mesmo assim Ainda tem E justifica Assim o crescimento Ser mais lento Ele está grande Mas assim Ele é um pouco Mais lento E Mas assim Eu tenho uma dificuldade Como é que eu vou te explicar Cara Eu Sabe aquele negócio Que você olha No vídeo do outro E o cara E fala assim Não Sério mesmo Você fez isso Porque você queria Meio que dar um bust Aí na parada Sabe Não é espontâneo Pelo menos pra mim Se é uma coisa espontânea Que eu curto Beleza Eu vou falar Não sei o que Que nem o dia Que tem um vídeo meu Que viralizou um pouquinho Que é o vídeo da Claudia Ohana Quando ela foi no Jô Soares Cantar Nirvana Nirvana Que foi uma bosta Nunca vi uma pessoa Cantar tão mal Na minha vida Nirvana mal Conseguiu Ela já é uma merda Ela é uma merda Ela é uma merda Ela é uma merda Ela é uma merda Quem conseguiu Ela canta Não sei o que Ela canta Ah Esbelos Lactina Spirit É uma versão cocô Então a música Ela cantou tudo desafinado Eu falei assim Eu fiz um vídeo Como não ser a Claudia Ohana Na guitarra Tipo afinar band Caramba Esse vídeo Meio que viralizou Ele é antigo já Então é assim Mas é uma coisa Que eu fiquei indignado Quanto ela era ruim Entendeu Quanto ela pisou no tomate Ali né A Claudia horrível Falava A Claudia foi Ohana Ela foi horrível Banda cara Você tem tocado Com banda Junto Produzindo Como eu te disse Abandonei Isso é por causa do YouTube Hoje eu to no YouTube E a minha empresa E o meu trampo instrumental Já é muito É muita coisa Então assim Eu quero manter Meu trampo instrumental Porque eu vim aqui Fazer essa turnê E assim que eu lançar o disco Eu quero fazer uma turnê Com banda o ano que vem Que vai ser um trampinho Aqui 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 Porque o meu maior público É aqui Ainda dá pra tocar lá Eu montei uma banda Pra tocar meu trampo lá Foi assim cara Foi de 2019 pra 2020 Em dezembro a gente fez o primeiro show Aí ferrou tudo 2020 fechou tudo Aí eu falei Ah vai se foda Mano Montando um set A gente sai com a banda Batéria Tudo gringo? Tudo gringo Não Só o Batéria brasileiro Que eu dei sorte De conhecer um Batéria Rafael Rafael é Arruda Nome do cara Conheci ele sem querer O moleque é um demônio Toca muito Batéria Fãs de hipnotes Assim Joey George Sabe Aí o E ele é moleque Tem 20 e poucos anos de idade E Alguém me apresentou ele Foi um outro cara Que é brasileiro Que toca numa banda De MTV Aí ele chegou A conheceu o cara E falou assim Ah não conhece ninguém Que toca metal Aqui na cidade Fala Tem os Silas Cara Aí o cara não sabia Que eu era Aí ele veio na minha casa E eu fui A gente fez um teste Com ele Mano Como é que toca Seguiu todas as minhas músicas De prima Tocando igual Mandou vídeo pra mim Falei Pô Vamos fazer a banda Vamos nessa Aí chamei o Bastista Que é uma luthier da cidade Que toca guitarra Pra caralho Que também toca baixo O americano tem muito isso Cara Os caras tacam tudo O cara toca baixo Toca guitarra É luthier Na minha cidade Tem uma galera A musicalidade lá É impressionante Né cara Pra falar Pra ser bem Eu não sei onde você tá Lá exatamente Não Virginia Não A gente fala assim É uma cidade pequena Mas eu vou te contar um lance Você não vai botar uma festa Você já deve ter Com certeza você conhece ela Você perguntou de banda Tem um projeto Que nós estamos fazendo Eu e esse Batera E uma mina A Minas quem é Você sabe quem é Você sabe quem é A Volvo Atron Você já ouvi falar Não é Você lembra do Gore Lente Você lembra que ela Tiveram uma vocalista mulher Puta Ela 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 chama Kim Kimberly A Kim é o seguinte Só que ela tem uma empresa Que chama Killa Custom Rockwear Ela faz as roupas Do Judas Que foda Elas fazem as roupas Do Machine Head Do King Diamond Tudo E o namorado dela É o Johan Do Amona Marfa Eles estão sempre ali em casa Nossa O Johan vai fazer caipirinha Eu tenho que tomar caipirinha Do sueco É mole E ele manda mó bem Nas caipirinhas Que foda Que história legal É bizarro E aí eu falei Kim Vamos fazer uma banda De death thrash Vamos Ela é pinel Só que ela está na Croácia Agora Aí o Rafael falou Com mim na semana Ele falou assim Na semana não Hoje Ele mandou uma mensagem A Kim falou Que assim que você voltar Ela vai estar voltando Na Croácia Para a gente gravar A voz daquela música Que a gente começou E eu já falei Para ele Não vai rolar Ela tem 200 Ela tem essa empresa Que ela faz roupa Para tudo Ela faz todo mundo Do metal Todo mundo King Diamond As roupas Do Alice Cooper Como é que chama A menina Que estava tocando Alice Cooper Isso é agora A Nid Strauss As roupas Da Alice Strauss Que eu fazia Era ela Para tocar Alice Cooper Então assim Ela faz todo mundo Ela é uma puta Mão na roda Que ela é uma banda Quase todas gravadas Lindo Só que assim Cara É muito trampo Eu estou velho Eu não tenho mais saco Nós fizemos uma música A música está pronta Eu falei King Ela queria fazer três Eu falei Vamos fazer uma música A gente grava Só para falar Que a gente existe Depois a gente Começa a trabalhar Só que assim Uma hora ela está na Suécia Depois ela vai para Galácia Aí o Iorna volta Vai para a turnê Com a Mona Márcia Puta Eu estou cansado Vai ler YouTube Empresa Eu estou com o saco cheio Eu não sei se eu quero O meu cérebro De 15 anos de idade Quer Mas a hora que eu levanto De manhã Meu corpo de 55 anos de idade Eu falo assim Será que eu quero O meu irmão É muito saco Calma Eu já tenho o meu lance Que está rolando Está dando certo Pode ser que sim Pode ser que não Agora a vulva tron é foda Você já viu as fotos Dela vestida de vulva tron? A conspita artificial de Deus Que sai leite voando Você já assistiu Mano É bizarro Então Ela ficou no guard Tempão Durante um ano Dois anos Mandaram ela embora Porque falaram Que ela bebia demais Mas diz ela Que a treta é outra Ainda bem que isso é Em português Não dá para ela ver Mas ela tem a vir na mesa? Quando a gente sai Ela me chuga bem Mas ela não é uma alcoólatra Não dá para dizer Que ela é uma alcoólatra Ela bebe para caralho Mas não é o suficiente Para mandar a menina embora Da banda Entendeu? E ela tirando isso Ela é uma pessoa Gente finíssima Você não tem noção E ela Mano Imagina Ela faz Depois entra Ela chama Killer Rockwell Vou até deixar aqui O coiso dela Porque Ela produz essas roupas Se você entrar no site dela Você tem uma espera De meses Para poder comprar uma roupa Entendeu? Ela fez E ela faz umas coisas Outra que ela deixa Não serve para mim E custa uma puta Tipo mil dólares Uma jaqueta Custa caro Porque é um negócio De costura monstro Sem peito a mão Para metal É só coisa de metal Ela já fez para você Alguma peça? Não cara Não Nunca pedi Nunca pedi Porque ela faz Eu gostei das roupas Que ela fez Para o Machine Head Ela fez umas roupas Novas do Acept Mas assim É aquele padrão Sabe? Padrão Cor e tachinha Não é só cor e tachinha Mas aquele negócio Tipo Se você olhar o do Machine Head Ele representa bem O trampo dela O estilo As coisas novas do King Diamond Ela fez para a banda inteira Fiz para o King Diamond Para o Angela Rock Para todo mundo E Então assim Ela é ocupada Ela está uma equipe Muito pequena É um negócio Feito a mão Só para Rockstar Então mano Imagina Então não sei Pode ser que a gente Faça alguma coisa Eu acho que nós vamos Fazer alguma coisa Até mando para você Assim que sair Entendeu? Mas não sei se eu vou Investir nesse lance Para fazer turnê Olha a minha cara Que vai entrar Numa funk As meninas do Crypto Elas estavam lá No meu workshop Do Family Mob Aí elas falaram Pô a gente queria chegar Mas a gente queria ficar No workshop Mas a gente tem um show Porque elas curtem o canal Né? Mas a gente tem um show agora No dia do seu workshop No mesmo horário Aqui em Limeira Aí elas foram para Limeira E tal Elas estavam indo agora Para 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 a Europa Para uma tour Uma tour longa Tocaram no Vak E o cacete Aí meu Aí o Estevam Que é o tour manager Que é o dono do Family Mob Ele falou Puta vocês estudam com elas Eu falei E aí Estevam Como é que é? Puta é van cara Olha a minha cara De quem está finito Numa van com essa idade E fazer o que elas estão fazendo Ah não É muito Não sei Cara E sim A grana é curta Né? Fora que os day-offs Hoje em dia É perto de turnê Dos anos 90 Não É a classe fornia De 30 dias Antes era 3 por 1 4 por 1 Agora eles fazem 6 por 1 É você tem que fazer muito mais show Não é assim Só 30 dias 35 cidades E 40 shows É É meio isso Você não vive né cara Aumentou né Tipo o cara pode estar olhando E falar assim Pô os caras estão reclamando De barriga cheia Eu queria ser isso Não Mas é punk cara Chegou num ponto Onde monetariamente Eu não precisaria disso Então eu teria que abandonar Coisas que hoje Funcionam pra mim Pra caramba E eu Pra entrar numa Você entendeu? Pra entrar num lance desse Pra fazer um investimento Por um sonho Hum Não sei Eu sei o que que é Tem meu lance instrumental Que já tem um público bacana Que pô Todas as minhas datas aqui Foi soldados Não é que foram em lugares pequenos Mas foi soldados Os caras sempre tinham que fazer No dia 2 Porque sempre deu soldados Só na Bahia Que ainda tem ingresso Se você quiser vai lá Ainda tem ingresso Na Bahia já foi Já foi Ah se você Bom é Já foi Então Não Venderam os últimos ingresso Eu fui Tava bem Ok Mas assim Family Bob Os caras abriam o primeiro dia Aí o Estevão Mingo Silas Deu soldado Vendeu tudo Posso abrir um segundo? Eu falei Mas vai vender tudo? Com certeza Aí vendeu tudo Nos segundos Que ele teve que cortar Na Montreal Music também Que é o que os caras Que trazem a Solar Que também patrocina As guitarra Solar Guitars Também deu soldado O Marília Teve que abrir Uma segunda data Que deu soldado Então assim Saca? Eu vou entrar numa banda Eu sei É do caralho Se você ouviu Só falou Pô Silas Vai nessa Tá bom Vai ser legal Mas não sei Velho No promises É um trash death É um trash death Porque as A dentaria O tempo todo Mas o seu Por exemplo No seu disco solo No que vai sair Até o final do ano Você mistura tudo O que você gosta Desde o hard farofa De gente New Metal Trash Death É mas tá mais Tá mais assim Um disco antes O Improved Tinha isso E um disco antes Que era o Must Be The Wrong Gear O Improved Tá nas plataformas digitais Must Be The Wrong Gear Ainda não Mas vai estar Até o final do ano O Must Be The Wrong Gear Tinha esse lance Acho que você fez Até um Tinha um momento Mais hard Um momento mais Death Um momento mais Death não Não tinha nem Até nem New Metal Trash Trash Beleza Esses dois últimos discos É isso tudo misturado Pra criar um lance Não vai sacar Aquele lance Você sacava Essa é hard Essa é hard Por isso que ele chamou Must Be The Wrong Gear Porque cada hora É uma época da minha vida Esses últimos discos Eu tô sempre tentando Pôr tudo junto Você até pode sacar Pôr aqui Tem um rap Eu te falei Eu percebi na hora O riff Essa aqui é hard Tá com uma timbrada Não Tá com afinação baixa Com a guitarra de sete cortes Mas o pé tá lá É uma mistura Meio gente Hair metal Se é que é possível Mas é só eu É por tudo que eu gosto Num pacote só E tentar condensar o lance E esse próximo Tá indo pra que caminho Ele é pesadaço Ele é pesadaço Não tem nenhuma balada Mas quando você fala So far Não tem nenhuma balada Você fala que você É muito imagético Que você precisa de um conceito Que você olha Como Aonde você tá visualmente Nesse que vai sair agora As músicas já tem nome As músicas já tem nome Cara Tem uma música que chama Chugfest Que é super pesada Saca? Que é bem pesadão mesmo Tem uma que chama Cannibal Unicorn Cannibal Unicorn? É um death metal Cara Muito rápido Death metal E eu quero convidar Como é que é o dela? A Luana do Crypto Pra gravar essa música Eu não sei como é que vai ser Porque eu vou ter que mandar A música aqui pros caras Os caras vão gravar No Family Mob E eu quero chamar o Eu ainda não convidei oficialmente Mas eu quero convidar o Eloy Pra gravar o resto do Põe Pro Lóio Casagrande Puta Eu ia ficar nervoso Aí ia ser do caralho Nossa Ainda preciso convidar formalmente Falei com o Estevam E o Estevam Falando Não vamos fazer Eu vou dar uma gente boa Conheço o Eloy Mas Enfim Vai ser do caralho Mas eu queria que a Luana Gravasse essa música Essa música é um death metal Canibal Unicorn Sabe quando ele tira o nome? Você já assistiu um filme Que se chama Death Ghast Eu sei qual é Mas não assistiu É de mijar de rir Cara São dois Dois metalheads O cara É um filme inglês O cara muda da cidade Onde ele tá Porque o pai dele morreu E a mãe dele fica sozinho Não consegue pagar as contas Ele vai morar com um tio E os tios são crente E o cara gosta de black death metal Então cai a casa Aí ele chega na escola O primo fica fazendo bullying Com ele Os caras sozões Ele se junta com os nédicos Que joga rolo em play game E gosta de metal Os caras fazem uma banda Que chama Death Ghast Só que ele conhece Um outro marginal Os caras tão numa loja De vinil Os caras tão vendo Umas puta bandas Assim Não sei o que Aí eles se conhecem lá E vocês vão fazer uma banda Aí esse cara chama ele Tô dando um puta spoiler Pra ir dentro da casa De um cara Que é famoso Que gravou um disco Ele dentro do disco Tem uma partitura Que abre um portal do inferno E fica todo mundo endemoniado Mano É sensacional É sensacional O nome da banda é Death Tem uma hora que eles estão discutindo Qual vai ser o nome da banda Aí o baterista Que é um puta De um nerd idiota Fala assim Canibal e Unicorn Eu falei Porra Puta nome Com uma música De Death Metal Unicorn Canibal É muito bom É muito bom Nossa É muito bom Assiste esse filme Você vai me enxar De rir Eu já tinha visto É uma comédia De humor negro Mega violento De metal As vezes Esse filme aparece Naqueles rankings Filmes sobre música Filmes sobre metal Já põe Esse negócio Os caras começam a tocar A música Ele tá lendo a partitura Assim Tem um pentagrama Com um bode Começa a ter uns relâmpagos Os caras ficam Tanto hipnóticos Da banda Aí os vizinhos Começam a ficar endemoniados Vomitar sangue Mas é muito bom Esse filme Você tem que ver Nossa É mijar de rir Esse filme Outro filme Que é muito bom É o Hatcher Você já assistiu? Não sei Com aquela mina Que fez o Thor Como é a minha? Dela Minha cabeça é horrível Pra isso Cara É baseado É como se fosse Tipo assim O diretor Fez o filme Baseado no Cliff Burton Cara Olha Não é uma história verídica O personagem É baseado no visu E no jeito Do Cliff Burton Isso eu não vi E é só ator famoso É um filme Bem B E assim Toca Metallica Velho E Motorhead O filme inteiro O cara O Martinel Ele mora Nos buracos Assim Como chama esse? Hatcher Inclusive Hatcher Escrito com o logo Do Metallica Puta Porra É muito bom Esse filme Eu vi mesmo Obrigado Duas dicas Duas dicas Death Gotham E Hatcher Muito foda O Hatcher só me já De rir Porque além de ser Um filme engraçado É um filme que Ele é Ele é até tocante Cara No final Você fala assim Pô O Metalhead De pé na jaca Quase um criminoso Saca? Truzeira Mas o cara O cara que dá sentido Pra vida dos outros Dois personagens Que eu não vou dar spoiler Porque vale muito a pena Ver velho Eu amo esse filme É com a Natalie Portman Caramba A Natalie Portman E com a figura Que fez O cara que faz o papel Do Hatcher Ele é um batista Inclusive tem uma hora Que os caras Estão jantando assim Ele está preso na garagem Ele está tocando Anestesia do Metallica Como se ele estivesse Tocando Caralho o filme velho O filme é maravilhoso Puta Que pariu Vamos atrás O cara é piromaníaco Gosta de botar fogo Nas coisas É muito bom É sensacional Pelo amor de Deus Se inscreve E manda mensagem Depois do vídeo Puta cara Vamos assistir Vamos botar o link Pra galera assistir também Depois eu te mando O link das propagandas No YouTube Dos dois filmes E aí você vai atrás E acha Acho que tem na Netflix Na Netflix não Tem no Prime Com certeza Cara Deixa eu te perguntar Uma coisa Você estava falando Aqui quando você estava Ainda sacando Os sons Daquela Você falou Daquela Você falou Daquela virada Do De Helion Pra Electric Eye Né É Aquelas guitarras É Conta Conta Como chama Sua empresa De pedais Electric Eye Audio Electric Eye Audio Falando desse aqui Que foi uma coincidência Eu vim com essa camiseta Eu quase vim com essa camiseta Eu queria que você falasse A importância desse disco Pra você Na sua formação E como fã Foi assim cara A gente tinha uma banda Que chamava Esfinge Que era com o Andréas Que era com o Andréas Era eu, o Andréas Um amigo meu Que chamava Osvaldo Que era o riquinho Da parada Tinha até um chofé Que levava a gente pra baixo E foi assim Só playboy E aí o baixista Que tinha uma estrata Tinha uma guitarra E eu dei o meu baixo pra ele Porque eu Eu vim de uma família Evangélica E metal é coisa do capeta Aí o que aconteceu Pra meu pai liberar um baixo Pra mim Eu inventei que ia tocar na igreja Não pai Tô a fim de tocar na igreja Com os caras Compre um baixo pra mim Na hora eu fiz uma banda De metal na escola Era o Andréas O outro guitarrista Só que eu tocava guitarra Você tocava na igreja Eu tocava na igreja Eu enganei meu pai Total cara Nem fui tocar na igreja Fui tocar na igreja Mas eu sou cristão Até hoje Mas eu sou limpinho Porque hoje você tem que falar Eu sou cristão Mas eu sou limpinho Porque hoje tá foda Então assim Esse cara não bota uma fé Porque eu falo palavrão É uma merda Mas enfim Aí cara Eu O baixista Que virou baixista Era um cara Que tinha uma guitarra Aí eu dei meu baixo pra ele E eu toquei guitarra E esse cara Tinha esse álbum Eu lembro do dia A gente tava na casa dele O cara que também era milionário Morava no puta bairro Mas com o Bernardo Para que ele cheia Tá ligado Só tem milionário lá Aí o cara O cara tinha grana Ele vinha comprando um monte de disco Aí ele tinha o Mob Rules Que eu não tinha ouvido ainda A partir disso Foi em 1983 O Screaming for Vengeance Foi em 82 83 Nós chegamos na casa dele E ele falou Ó, ouve aí A gente ouvi o Mob Rules Assim, tipo Eu só ouvi o começo Eu fui ouvir a música Mob Rules Que virou minha cabeça Tipo um ano depois Aí ele pôs o Screaming for Vengeance E ele falou assim Ó, essa banda é legal Mas eu não gosto muito do vocalista Hummm Eu falei Aí ele pôs assim Ele pôs uns trechos Eu não ouvi Ele nem pôs Electric Eye Aí eu falei Porra, legal Oh, empresta pra mim pra eu gravar? Pode levar Eu levei Eu lembro que eu cheguei em casa Eu pus o vinil As putas caixas grandonas De madeira, saca? Puta som Eu pus o começo Ela te entrou The Hell Já comecei a perder o fôlego É legal pra mim Aí era Sabe quando aconteceu As suas guerras nas estrelas A primeira vez? Você falou assim Porra, primeiro os robôs Depois o sabre de luz Os monstros da cantina As naves É uma pedrada atrás da outra Caralho, o que que tá acontecendo? Pra mim entrou aquele Puta negócio afoteótico Aquele som de guitarra Com as harmônicas Assim Pra entrar na música Aí começa o riff Eu falei Marandro Que timbre é esse? O que que tá acontecendo? A hora que entrou o solo Batalha Eu lembro que assim O vibrato do Glenn Tick O timbre Eu falei assim É isso que eu quero fazer O resto da minha vida, cara Eu quero fazer isso Isso é maravilhoso, cara Meu, minha cabeça Eu falei Aí eu vi o resto do disco Eu pirei, mano Esse disco pra mim é tudo Pra mim é o melhor do Judas Todos os caras vêm falar pra mim Por isso que me dá um ódio, cara Eu falei Mano, você é um surdo Você nunca conhece que Gristio de cor Olha, é bom É ótimo Não, e é um visor de água Eu ponho Defenders Em cima do British O Defenders é maravilhoso O problema desse disco É que a produção não é tão brilhante O Tom Alon que fez esse É, o Tom Alon também fez o outro Mas é que esse daí, meu Nossa, tanto brilha, né Tanto perfeito Puta, eu assim Pra mim o sinônimo do que é Heavy Metal Até hoje é The Hell É o Electric Eye Sim, tem que ser Tem que ser, velho Você quer mostrar o que é Heavy Metal com um cara É isso aí Eu também acho A gente tem o ProAvil canal aqui Que é o Profile E é impressionante como o Judas aparece naquela pergunta Então o que você mostraria pra quem quer conhecer Heavy Metal Nossa, muito a gente fala Muita gente fala E a minha resposta foi Judas também Mas ela foi um pouco menos provável Que a minha resposta foi Se um ET chegasse hoje aqui pra mim Assim, de outro planeta E falasse o que é Heavy Metal Eu daria o Judas Live Metal 98 pra ele É animal O Reaper cantando que Live Meltdown Live Meltdown Todas as versões lá são mais brutais Do que os originais Do que os originais Menos O que é que eu falei Menos Diamonds and Rusty acústica lá É, é E comparado com o Unleashed Não, eu gosto muito desse álbum, cara Eu gosto muito Prima Unleashed lá E eu acho muito massa Mala, lembra o que eu tava te falando? Que eu não acho Você não encontra no Spotify Não, então eu acho Tá fora do catálogo dos caras Não sei se era porque era outra gravadora Eles que lançaram um box também E tiraram Tiraram? Ah Esse tio são da SDP, né? É, SDP, exatamente E cara, aí deve ter muito mais gente aí Seguindo a gente aí Que vai saber dizer Pode ser que eu esteja blefando aqui O de Korabi O de Korabi O de Korabi Desculpa, mas é um dos melhores Escutivos Escutivos do Motley E eu comecei a minha lista por esse Que eu falei assim Ou eu vou pôr ele lá em primeiro Mas ele não é um disco que eu vou falar É o melhor disco do Motley pra mim Porque aí tem todo o emocional Uma coisa Então como eu não sei o que fazer com ele Eu botei ele no começo da lista Mas você vê Voltando aí O Motley quando lançou o Box Colocou esse disco O Iron Maiden Sempre reverenciou a fase Do Blaze e Bailey Por mais criticada que tenha sido O Bruce fez questão De cantar as músicas E o Judas Foi pra um caminho Mais de Purple O Purple apagou o MK3 Da história Eles nunca reconheceram O Burn, o Strong Big Do O Caminho e o Teste São meus três favoritos Por isso Eu gosto mais Eu acho estranho isso Eu queria entender o porquê Também É mais ou menos Queria o Black Sabbath E o Born Again Da discografia Então Não faz sentido Tem um que é um puta disco Mas é que a produção dele Dá um atrapalhado pra mim Sério? Eu gosto É que tu não pronuncia É que é o Venom É mas é por isso que eu acho Que é o caralho Porque é meio tosco É meio O som de guitarra Disturbing the Priest Parece uma demo Cara Nossa Eu acho que é demais Não amo A música é maravilhosa A música é demais O som de chimbau Parece o chimbau Do tamanho dessa mesa Não parece Meu Deus do céu O mundo está acabando É toda vez que eu Eu estava ouvindo esse álbum Um mês antes de vir pra cá Ouvindo pra caralho Eles ficam pirando Você já acabou Aquele que tem o pirata Que é Born Again Demos Não, nunca ouvi Puta, é legal Porra, eu quero ouvir isso aí Tem um que veio Que tem um ao vivo É bom pra caramba Mas a única coisa Que não tem boa Nesse disco É o som de guitarra Que mesmo assim Ainda é bom É quase um death metal Antes do death metal Mas eles não terem Não terem continuado Com o thrashed Depois Pelo menos Na fase do Tony Martin Não, a música thrashed Quando aquele riff Com aquele som de guitarra Não funciona mesmo Yeah, yeah, yeah Parece uma serra elétrica Porque essa do disco funciona Mas aquele riff é muito hard Pra aquele timbre Mas é louco Mas estava falando Desse disco de Ocorabe Esse disco mais legal É que ele foi produzido Depois do Black Album Pelo Bobby Rock Mano Na minha opinião Ele pegou o Black Album E fez assim Sobriu um pelinho É o mais bem gravado Meu Deus do céu Som de guitarra Som de batera Mano O Bobby Rock fez uma sequência lá Desde o Sonic Temple Dr. Fugue Do Black Album E aí Tem um que a produção Eu acho muito foda Que está entre o Black Album E esse Que é o Keep the Faith Do Bon Jovi Que é uma produção dele Que eu acho o som Ah, aquele disco Como é que é o nome? Keep the Faith Não, tem um antes Que é o New Jersey Não, New Jersey É o Bruce Fabrin Tem certeza Absoluto Não é o Bobby Rock É o Bruce Fabrin Ah, então foi O Keep the Faith O Keep the Faith Keep the Faith O Keep the Faith Esse é o nome rock E a produção Eu acho muito, muito foda Também O mesmo nível de É, cara Tem grande de som Você pra gravar Coisas suas Se você se baseia Em produções Sim Que você curte muito Sim Meu, eu gosto Eu gosto muito Tipo da produção De alguns discos Do Fair Factory Eu sou muito fã De Fair Factory, cara Inclusive o teu Prong Você gosta também? Puta, nunca ouvi muito Prong Você acredita, cara? Conheço pouquíssimas Coisas do Prong Mas você já me falou Que tem umas coisas De Prong no meu som Engraçado isso Porque eu falo E pra ele Eu não sei, meu Então eu nunca ouvi Muito Prong, cara Mas tem uma história Com o Dino Casares, cara Você já Curzou um cara Que você é muito fã E você parece um idiota Tipo, não se comporta direito Já aconteceu Tipo assim Eu tava na Nan Na Nan Show Na Califórnia Eu tava tocando Pros chineses lá Da Nan Que estavam patrocinando Na época Eu tava tocando Lá na Califórnia Eu tava morando aqui ainda Na época E o Dino Casares Apareceu na frente Do palco Que eu tava tocando Eu pulei do palco, cara E comecei a falar Com o cara Como se eu fosse Uma criança, cara Eu sou muito fã dele, cara Eu achei o maior Riff maker do metal, velho Os riffs do cara São um inferno Né Sou muito fã De Fear Factory Principalmente dele Mano, seu amigo Parece um idiota, cara Ô, mano Eu sou amigo do André Você conhece o André Que bom holoide, cara Porque o André É amigo dele Por que eu sou um holoide Perdi o controle, cara Tipo Mano Sabe, tipo Você fica Tudo bem O cara é um ser humano Normal Nem é um puta guitarrista Foda Ele é um puta Diff maker, né E assim Pô, eu gosto de escrivar Esses caras Mal me sim, né, cara Quem vai imaginar Que eu vou pirar No Dino Casares Eu piro mesmo nele Só uma fã Na hora que ele apareceu Eu olhei pra mim Falei Mano, o que eu tô fazendo Você é uma tietagem Ridícula Você é um retardado Falando com o cara, mano Isso faz parte Mas foi a mesma coisa Eu tenho um carinho Por esse dia, cara Do que o meu piro Eu teria uma foto com ele, cara Puta, ele é uma gente fina Eu assisti em São Bernardo Com o Dino e Roglan Na batera Eu assisti Eu tava lá Trabalhando na produção Nossa, esse show Foi um foda Eu levei meu cunhado Que é fã de Fear Factor Ele quase infartou, cara Foi muito monstro Esse show, cara O que você achou? Você chegou a ver uns vídeos No YouTube Aí, mesmo Com qualidade de YouTube O que você tá achando O Jean lá cobrindo Com Sepultura Ah, do caralho Foda Puta, mano O Jean é demais O Jean fez com a gente também O Martin é um puta cara legal O Jean é demais O Jean é demais O cara foda Você tem muito em comum com ele Sim Sim Não, e a gente Não, e a gente vive Trocando ideia assim Mano, e eu acho O Project Eu acho uma banda Eu acho uma banda que, mano Eu não sei porque ainda não foi mais longe Porque tá em português Eu falei isso pro Bafo Uma vez E o Bafo falou Eles não estão preparados ainda Para ir pros Estados Unidos Os caras precisam falar inglês Não sei o que Eu falei, mano Mas É muito Eu não sei o que você acha Eu acho que Eu acho uma banda muito fofa Porque tá preparada no palco faz tempo Nossa, mano Eles tocaram Mano Você não tá entendendo Quando que foi isso? Foi em 2018 A gente tava junto Lá na NAM Aí eles foram tocar No Whisky a Gogô Tocou uma pá de banda Não tô zoando Sério Vou olhar pra casa Não tô zoando Porque eu sou brasileiro E os caras são meus amigos Não é isso Tocou seis bandas A hora que eu projetito no palco A casa caiu Mas a casa caiu De um jeito Que os americanos Ficaram E o Caio No vocal Você não botava uma fé Ele parece aquele Ele parece a dona Do Whisky a Gogô Ele cresceu De um jeito Eu falei, mano Esses moleques São um inferno Foi um inferno O show Os caras destruíram Eu falei, mano Do céu Esses caras merecem Muito mais Do que tá rolando Mano, eles destruíram Os Estados Unidos É, eu acho que eu assim Não sei Porque eles têm A concepção deles Até tinham uma ideia Que ele falou De gravar em inglês E tal Mas acho que O próximo passo é esse Tem que ser, cara Mano, eu pago Um pau monstro Eles têm muito Cara, eles têm um foco Sim Planejamento Eles trabalham A banda é uma empresinha Mano, um cara É um cara De internet O outro é um cara De imagem O outro é um cara De vídeo Pô, a banda Tá pronta Ele Tudo Eu sou publicitário E o Jean também Trabalhou em agências De publicidade Sim E ele falou Cara, a gente trata Como uma empresa Mesmo Como uma agência De departamentos Tanto que no papo com ele E nos nossos históricos Do bate-cabeça Lá Tem uma hora Que a gente tava conversando Sobre o seguinte Ele ficou Assim A banda A banda A banda é uma marca A música É um produto Que essa marca lança Mas tem toda uma concepção Temática Mensagem Tem todo Tanto quando você tava falando Da importância do visual Pra você No processo criativo Cara, os caras se investem E não, eu não tô falando Só investir em dinheiro Investir Tem Tem uma coisa importante Saber quem é o público Saber quem são as referências Saber trabalhar um merchan Bem pra caralho E eu falei exatamente Vocês têm pouquíssimas bandas Tem uma química Que funciona assim Onde tem um cara Que nem o O Vinho É o cara que manja De tráfico De internet O Jean É o cara do marketing O Caio É o cara do vídeo Eu falo Mano E outra Tem uma coisa Que eu acho importante Parece idiota Mas não é O que? Se a gente ficar conversando aqui Esquece tudo E ficar falando só de metal Radioctal Você vai responder tudo Eles também E tem um cara Que não sabe nem o que tá tocando Ah, isso não interessa Mas é lógico que interessa Meu Você tá ficando no trash Quem que é a sua referência no trash Ah, isso não interessa Meu Não, aí não existe, né? É Aí assim Os caras dão conta do recado Em tudo Até se o fato do é isso Sim, sim Puta Ali Ali tem Não tem ninguém bobo, cara É Não Todo mundo sabe o que tá fazendo Eu nem gosto assim Porque às vezes Pô, você deu aula Numa puta de uma escola Que é até hoje Referência total Desde a época do IGT Só que eu cheguei um dia lá E tava tal Aí eu falei pros caras Me diz Vocês precisam ter um curso Alguma coisa Eu faço aqui Alguma coisa relacionada com Meu Os caras aprendem tudo aqui Você não sabe Você não sabe o que você tá tocando E você não sabe Quando você sair daqui A importância disso Que tem pra você colocar Até na sua carreira Porque o cara Não, isso não importa Você sabe pro que você Tocando a escala Foda-se Você tá tocando heavy tradicional Sim Você tá tocando hard Você tá tocando gente Tá muito Não, não Eu vou falar pra você O porquê que você tá certo Tanto você tá certo Que na universidade da Berkeley Quando o cara tá Tá se formando Numa especialidade de De rock E não sei o que Ele tem uma prova Quem foi Jeff Beck Qual bando Jeff Beck tocou Yardbirds Ou foi Black Sabbath Sabe múltipla escolha O cara tem que saber O mínimo de história do rock Não só a história da música Quem foi Mozart Tem que saber tudo Então assim Porque a referência Eu acho importante Cara Você não precisa tocar O lance exatamente do cara Mas você saber De onde foi o apito do trem Saca Se você vai ser um músico profissional Se você vai ter uma banda É Que as vezes você pergunta pro cara O cara tá ouvindo metal E ele fala assim Isso daí é no meio Daí ele ia falar Ah mano Porra Então Eu já ouvi música profissional Que toca pra caralho Virar pra mim Olha Isso daí que os caras Estão tocando É o meio De nele Não É from the beltals Do Metallica Mano Você tá ficando louco Então tem umas coisas Você vê Por exemplo Nos Estados Unidos Tem a Biblioteca da Casa Branca A Biblioteca da Casa Branca Ela tem um simbolismo É parecido Que a gente tem Na Biblioteca Nacional Aqui Que é Vamos dizer O nível máximo De arquivo Que uma obra Pode ter Quando ela tá catalogada Lá dentro Aquilo lá é quase que Uma arca de Noé Da nossa cultura Tá preservada E o Master of Puppets Ele tá dentro Da Biblioteca da Casa Branca É uma obra preservada Nossa Que demais Isso é importante Pra caramba Porque daqui 200 anos Aquilo tá Devidamente Salvo Dentro da cultura Não Imagina Quando o estudo antropológico Você precisa saber Que aquilo Teve uma Uma importância Na cultura Do país de Kant É É É Menosprezar isso E é muito Uma cabeça De anos 70 Cabeludo Heavy metal Não, cara Isso tinha um mercado gigante Mas isso não acontece Por exemplo Quando uma própria banda De heavy metal Por mais críticas Que todo mundo vá ter Em relação aos critérios Não é sobre isso Quando uma banda Desdenha Ou menospreza A entrada De uma outra banda De heavy metal mesmo Num rock and roll Hall of fame Ele tá fazendo Esse nível De desserviço Porque de um certo modo O cara tá entrando Pra um Aquele Hall of fame Tem aquele significado De ser uma área Onde Os caras estão Preservando a história E aí Tem pessoas que marcaram Uma época E mudaram Você quando entra Eu já fui honesto Que hoje tem Lá o museu Quando Quando você Entra lá É É o museu Da história Então Todas essas caras Que entraram lá Estão eternizados Como eles vão estar Daqui 50 anos Daqui 100 anos Esse é super importante Pra alguém Que vai Pra alguém Não, mas tem o rock and roll hall film E tem muita gente Que tem o Como é que é o nome dele? Tem gente que Não, não Isso que eu digo É porque eles abriram Igual o conceito de rock and hill Um grande acerto Falta tantos importantes O Judas Falta Injustiça Sempre vai ter E E o critério O critério é uma academia Que tá votando lá E as vezes os caras Não são simpatizantes São simpatizantes de metal Os caras Eu acredito Eu já ouvi dizer Eu nunca fui Escrafo Como é que chamava? Ficar procurando Pesquisar algo Do que se trata O rock and roll hall film Eu sei que o cara lá Que era do death metal show Fica puto Ele abomina Ele fica puto Ele chama de rock and roll hall Hall of Shane Ah, o Eddie Trunk É, o Eddie Trunk Só que eu acho que ele é muito trusão Então, mas aí é que eu acho que atrapalha Eu acho que não ajuda Pode crer Porque agora com o tempo Os caras tão tendo O Death Leopard O Queen O Iron Maiden O Judas Não tem como Não dá Pra deixar ele falar O que eu digo assim Judas criou uma porra de uma escola De tocar metal Cara Uma pessoa que é apaixonada por cinema Ela pode criticar e questionar Todos os critérios da academia de cinema Sim A única coisa que ela não pode questionar É a importância histórica do Oscar Porque o Oscar ele tá lá Sim, sim Exatamente Ele aprende Ele cataloga Gostei do que eu estou falando É isso que eu estou falando Exatamente O que eu acho que a comunidade do rock e do metal Deveria fazer É tentar mudar o sistema É botar representantes lá dentro É brigar e querer Que tenha Cara É tentar É como uma minoria Tentar pertencer Agora Quando você simplesmente desdenha Fala Pau no cu da Não, eu tô cagando Coisa Você tá fazendo o que esses estudantes estão fazendo Você tá pagando as referências Concordo É ruim de fazer isso Concordo Cara Você tá Você tá ajudando ainda mais a matar o metal Sim É Porque o cara pega bode É que nem a história do Os corpos Então, mas nem de tocar O cenário O guitarista do Tank Que é uma banda da Inglaterra Dos anos 80 Ele falou Meu, você não acredita o tanto de gente Que esgotou o merchandising Daquela capa Dos cachorros lá do Tank Field Round of Heads Porque apareceu no Stranger Things Ah, no quarto do moleque Atrás da porta Ele abre e tá o quadro do Tank Sim Ele falou Meu, os caras descobrem isso na internet Acabou com o merchandising dos caras E eles foram repondo Por causa do Stranger Things Isso é ruim Não, não é ruim É ótimo O cara vai com um incêndio Entendeu? Exatamente A única coisa que eu acho ruim Dentro desse espectro Que não tem nada a ver com o Stranger Things Tem aquele lance do Da galera Que não Não é que eu não acho ruim Como é que eu vou colocar? Essas celebridades usando camiseta Do Carnival Corp Ah, Overkill É Tipo, as minas As Kardashian E não sei o que E aí Tipo, as minhas filhas Têm um monte de amiga adolescente Aí, pô Chega uma mina na minha casa Com a camiseta do Do Smash Não Do Smash Pumpkins E ela falou assim Você gosta dessa banda? É uma banda? Aí fodeu Aí não dá Aí eu não sou contra Você pode comprar o que você quiser Mas tem nome Poser É Poser Acabou Então assim Eu vou chamar você de Poser E foda-se Porque na minha época Se você tivesse usando essa camiseta na escola E não soubesse cinco nomes Você ia tomar um pau, cara Você ia tomar um pau, malandro Ou aquele arrombado daquele Kanye West Usando a camiseta do Testa Kanye West Posso definir isso? Eu tenho uma definição Pra isso? Eu mudei de assunto, né? Não, não, não O assunto é muito mais elevado Não, não Mas o papo legal é esse A gente tá falando Eu escutei uma hora da barragem A gente tá falando de rock e de metal De tudo Do mesmo jeito Eu tenho uma linha de raciocínio Um pouco Um pouco Diferente Assim Um outro ponto de vista Talvez seja um pouco mais Meio copo cheio Como foi a minha visão Do rock and roll Hall of Fame Eu acho que Não, mas o rock and roll Eu concordo Eu acho que assim O rock e o metal A gente A gente nunca teve Nos últimos 30 anos Tão próximo De conseguir ressurgir O rock e o metal Como a gente tá agora Quando ele começa A voltar pra cultura popular Sim 30 não Menos 30 se colocar 30 é 92 Era menos Mas nos últimos 30 Sumiu Agora é a chance Que a gente tá tendo De voltar Não, mas ele Ele só veio Ladeira abaixo De popularidade Pra mim Quando a menina Tá usando a camiseta Quando tem uma referência Na série Pra mim tem que ter tudo Eu acho que metal Tem que ir no Rodrigo Faro No Faustão Tem que ir todo lugar Quanto mais aparecer Melhor vai ser Pra todo mundo Que ponte E quem trabalha com isso Mas isso Voltando na coisa É a definição Eu vou fazer um É que nem o boom Que teve do rock Do metal Com o Guitar Hero Com o Guitar Hero Ajudou pra caramba Ajudou pra caramba Mas esse Esse incômodo Que você deu Da camiseta É a definição De apropriação cultural O que acontece é isso Aí Por exemplo Mas eu acho interessante Porque muita gente Acha que Alguém reclamar De uma apropriação cultural É só uma Um mimimi É só um Mimimi de esquerda O que é uma Apropriação cultural É você vai lá Na aldeia indígena Vai lá numa tribo Vai lá numa cultura Pega elementos que são Da cultura dele Um ritmo musical Uma textura Ou a tatuagem tribal Ou o brinco Ou as coisas de Todos eles usaram lá Usam até hoje lá na Amazônia Você vai lá Você vai lá Se apropria da cultura dele E faz uma coleção De roupa lá na Europa Que você vê as modelos Usando texturas indígenas Com cores indígenas Com coisas E você não retribui Nada Pra aquela cultura Você não paga um royalty Vamos dizer assim Você Se você fizesse algo Você nem cita Se você fosse Sempre rouba Se você fosse Pegar a cultura Dos índios Levar pra moda Mas valorizar Falou A parte dessa renda volta A gente trabalha A cadeia produtiva Então mesmo citar Faz O citar O dados devido aos créditos É Por que que eu tô trazendo isso? Quando as pessoas Reclamam de apropriação cultural Ah pô Porque um artista grande Se apropriou da cultura Nordestina E trouxe E não devolveu nada As pessoas reclamam Mas quando faz isso Mas isso é A definição Isso é a definição Você tá se apropriando De uma cultura Porque assim Uma coisa que O que tá acontecendo hoje Pra concluir É assim A galera do metal Tá reclamando Porque agora Tá sofrendo na pele Uma população Porque as Kardashians Tão pegando as camisetas Da banda Tão botando o thriller No programa Tão falando No reality show Tão fazendo Mas nem sabe o que é Esse é o bom problema Ou não sabe o que é Ou não dão o devido crédito Não Você já viu Ou seja Eles estão se apropriando Da sua cultura E colocando lá Você tá se sentindo Como o índio se sente Quando ele vê A coisa que ele criou Lá na coisa dele Explorada por uma marca De roupa Lá na Europa E ele fala Cara o cara não sabe Que tribo é essa Não sabe o que essa tribo fez Não sabe qual é a origem Dessa textura E se alguém perguntar Você apoia essa Não sei quem é É a mesma coisa É Por a mita Qual a coisa do velho kill É Não é Isso tem Isso é uma defesa De apropriação Eu acho Eu não digo nada contra Acho que é legal Inclusive pra banda Eu sou a favor Não eu sou a favor Porque vai vindo O marketing da banda E alguém vai acabar conhecendo O que eu acho Só é assim Você não pode pagar De cu De bacanão Porque você tá com uma camiseta Numa banda Que você nem sabe Do que se trata Eu acho meio bosta Tipo Não tô fazendo uma militância Levantando bandeira Não é isso É que eu acho engraçado A gente voltar Pros anos 80 E olhar pro cara E falar assim Mano Que pau no cu Mano Porque você não conhece A banda Que você tá usando isso Entendeu Então assim Eu posso chamar o cara De pão com frango De poser Inclusive o próximo pedal Da minha O próximo pedal Da minha empresa Eu chamo Posers must die Sim O protótipo vai chegar Quando chegar nos Estados Unidos Posers must die O pedal vai O pedal é assim Tem o som do Do trash de Bay Area Então vai ter Como faço alusão Ao trash de Bay Area E do Antrax Vai ter uma chavinha Escrito Bay Area New York Vai ser do caralho Vai ser do caralho Mano E assim O panfleto Que vai vir no pedal Vai vir com as fotos Sem a cabeça Das Kardashian Com camiseta De banda de metal Entendeu E se marcar Vou for Getty Holtz Com a camiseta Escrito Que de Kardashian Já viu Tem uma foto No Youtube Que tá A mina do Kardashian Com a camiseta Do Slayer E o Gary Holtz Kill the Kardashians Acho muito bom Você viu que ele lançou Um set de palheta Com a cabeça Das Kardashian Com pintura de Corpse Grind E com uma cruz De ponta cabeça As cabeças Das Kardashian Todas Com set de palheta Teve um pedal Foi um cara Do Steel Panther Sim Que chama Pussy Mel Pussy Mel Deu uma merda Isso Deu uma merda Do caralho Mas deu merda Mas efeito Stryster Tipo assim Falaram tanto Que o pedal Acabou Você tem que comprar Onde vai custar mil dólares Muito bom Porra Isso é machista Sexista Pra caralho Mas a banda É uma piada Nesse sentido Inclusive E eles são Cara Esses caras Eu vou todo ano No Kiss Cruise Eles foram três vezes No Kiss Cruise E você ficava trancado No navio Andando Os caras Não sei se no ano Que você foi No Morca Os caras Gente boa É uma zoeira É contestável Os botões Também tem os nomes Meio apelativos E aí o que acontece A Reverb.com Baniu o pedal Você não pode vender O pedal Nem se você tiver usado A Reverb É tipo É um mercado livre Só pra música Nos Estados Unidos E meu Os caras É gigante É uma empresa gigante Eles baniram Eu acho Tipo A minha opinião Eu Tipo Porque eu falei Eu sou cristão Tudo Eu tenho meus limites Né cara Eu acho Que tipo É Eu fui no show Do Show Do Mas eu acho Que é muito Puta Eles enfiam muito O pé na joga Passa Eu vou dar a mesma linha Que você Tipo Passa um pouco Do limite Quando ele chama Todas as meninas Lá em cima Vai Mostra os peitos Eu acho Mano Mal ou bem Cara Você vai atingir Um moleque De menos de 18 anos de idade E ser exemplo Para o moleque Entendeu Cara Do lance Eu não sou nem É que eles representam Ites literes O que era É Só que bem exagerado É Só que aí Eles fazem isso Com o lance da sátira Tudo Tudo que era escrito Na meio Nas entrelinhas Eles fazem Escrachar Eu acho engraçado E eu Entendi a ideia Eu só acho Que ao mesmo tempo Aquela história Do palco Que dá em Chico Dá em Francisco Você começa A criar um Probleminha Eu fiquei Meio chocado Nessa parte do show A hora que Sobe aquele monte De mulher Essas mulheres Não estão tudo Armadas Não estão do Circo Do show É as meninas Da plateia Mesmo As meninas Estão se prestando A papel De Deixa eu bancar A puta Aqui Não sei Fica um mal estar Saca Tipo Hum É legal Sei lá Tipo assim Quando eu Assisti o The Dirty Não Eu assisti o The Dirty Do Mowgli Crew E assim Os caras falam A gente era Os puta Cusão Eles falam No começo do filme Entendeu Fica claro Os caras É engraçado É lógico Que é engraçado Faz parte Contexto Não Faz parte Do Rock and Roll O excesso O Led Zepp Ele já fazia Muito o que eles faziam No mesmo hotel Entendeu Lá em Los Angeles A mulher do Ossi Já cantou Então assim Tem esse lance A gente sabe que tem Que é divertido Mas Eu acho que tem um Limitezinho Os caras passaram Qualquer Em cima do palco Não 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 Mas aí Tinha contexto Porque assim O que eu falo Tinho Cara Você não pode tirar as coisas do contexto Se você falar assim Olha Em 1979 Em 83 Cara A gente fazia piadas Que não dá pra fazer Hoje A gente fumava Marinha elevador Fumava no avião O cara batia no outro Não usava cinto de segurança Bebido Ah tem coisa que Tem coisa que eu tenho vergonha Do que eu falava Contexto Contexto Correto nunca foi Mas o contexto Tornava aquilo Socialmente aceitável Alguma coisa E tal Hoje Você vive num outro contexto O que funcionava lá Não funciona aqui Sim Sim Concordo Total É a mesma coisa Hoje Hoje não dá pra você fazer isso Aquela música do Winger Que eu amo Seventeen Meu Hoje é uma música Que não ia acontecer Não tem como acontecer Você tá falando de pedofilia Ponto Acabou Então assim Cara Nós sofri num outro contexto Eu amo a música ainda E eu cantava Meu E era como era cabaço Eu tava saindo com umas meninas Dezessete anos Eu era maior de dezessete E eu achava Caralho Hoje eu vejo que Não mano Puta Isso é perigoso Isso pode dar uma merda Pra você Pra mim Saca Então assim É outro contexto Outra época Mudou Mudou E assim Não custa Não doeu Não custa 25 anos atrás Parece pouco pra gente O que a gente tem Memórias Mas é um quarto de século É um tempo razoável 25 anos atrás Uma das músicas mais tocadas No Brasil Era Milambi Do Raimundos Como o cara fala Ela era menor Eu fugi do pai Fui na roda gigante Ela Milambi Tocava no 89 É muito pena É engraçado demais É engraçado Ninguém vai cancelar O Raimundos Ninguém vai Se tivesse Se tivesse Se tiver o disco Que se eu vi toque Ela ainda toca em festa Ela ainda toca em coisa Tá tudo bem Né Por que que tá tudo bem? Porque o contexto Em 1994 5 Falar isso Ainda era tolerável Agora Se você chegar hoje Com uma música inédita Falando que vai levar Uma menina de 15 anos Pra ela te lamber Na roda gigante Jesus Jesus né mano Não Não precisa Passar na minha cabeça Não tem Não dá E tem gente O que me deixa puta O que me deixa puta É o seguinte Tem uma vertente Da galera do rock and roll Que acha assim Não, nunca é frescura Tava certa nessa época Não, peraí velho A humanidade Você já ouviu falar Da vontade de falar pro cara Você já ouviu De um termo que se chama Evolução? É isso que é o termo A sociedade evoluiu Pra uma coisa melhor Não é pra piorar Agora você quer Você quer ter o direito De ser sexista Escroto É isso que você quer? Não custa nada Não dá pra olhar pra mulher Assim Olha É um ser humano Que também tem os mesmos Anseios e ambições Que eu tenho Não Você olha pra mulher Eu mesmo, cara Hoje eu olho de diferente A gente é homem Tudo A gente não é cego Nem nada Mas assim Olha e fala Pô Cara Pra que eu vou Ah que puta gostada Que puta humano Porra Não dá mais É muito animal Muito homem das cavernas Né, velho É primal É primal Pra mais gente Mas eu acho que Você tem o raciocínio Tem cara que tem banda Que exagera Foda Se goste Ou não Não sei Tudo bem Cada um Cada um Cara Eu tô num time Da galera que prefere Evoluir Vai Tudo bem Assim Eu concordo pra caramba Com a sua linha de raciocínio Porque assim A gente não vai perder O nosso tempo Arrumando inimigos E causando polêmica Sem o confletário Sim, claro Entendeu Agora também Não me obrigue A achar graça De coisas que hoje Já não fazer mais graça Você simplesmente Cara Não conversa mais comigo Porque voltando No ponto que eu disse Tinha um contexto Naquela época Falar isso Era Apesar de errado Aceito Aceito Socialmente Aceito Enfim Beleza Teve uma época Que matar negro Era aceito Entendeu Então é isso Eu tinha uma época Que negro Que nem Não podia entrar No ônibus Não podia andar De um lado da rua Porque o contexto Social E aí você vai Você vai dizer Ah, mas na minha época Não andava em ônibus Não, cara Não é Mudou Ótimo Pelo amor de Deus É, tem muita Se a gente não acreditar Na evolução Nós estamos na nossa E a evolução Que eu acho Aliás Já deveria ter sido Sim Já ter acontecido A gente evolui muito A tecnologia A tecnologia Não acompanhou A cabeça Sim A tecnologia É muito mais rápida Eu não queria ficar Nesse papo Tão filosófico Mas tem um canal Que eu acompanho Que chama Eu não lembro o nome Não sei se chama Momentos Filosóficos O cara fala isso Que a tecnologia Exatamente isso Nós estamos vendo Hoje Mas o nosso cérebro É primitivo É, o cérebro Não foi com a tecnologia Ele fala assim Por mais que a gente Queira evoluir O nosso cérebro Entende Por exemplo Faz um comparativo Que é sensacional Toda vez que alguém Faz uma crítica pra você Que você não foi legal O seu cérebro entende Expulso da tribo Noite Lobo Entendeu? Você tá sem abrigo Você foi expulso da tribo Quando alguém te critica Isso tá cravado Por causa da nossa evolução O cara explica É sensacional, cara Que você interpreta O lance Como uma ameaça de vida Por isso você fica deprê É que nem quando Você já põe aqueles negócios Que você põe barulho de chuva E trovoca pra dormir? Já, logo Que relaxa Por que que relaxa? Porque o nosso cérebro primitivo Entende o seguinte É noite Tá trovejando Saber não ter Os predadores vão se esconder Eu tô mais seguro A gente não sabe Que é isso que o cérebro Tá mandando Mas é o nosso cérebro primitivo De lá Falando o seguinte Ó, estou dentro da caverna Tá chovendo Não preciso me preocupar Que não vai entrar Nenhum predador Pra me comer Porque tá chovendo Olha que louco, velho É muito doido isso aí Então, porra O lance da evolução É uma coisa séria, né, cara? Nós estamos com o cérebro Do louco da caverna É, estamos mesmo Por isso que eu falei Não acompanha Não acompanha E a gente tem até Coisa ridícula A ver com metal Que, meu Tinha coisa que eu ficava possesso Por quê? Porque eu era mais radical Sim Antigamente, assim Hoje eu tenho a mãe De ficar tirando sarro De um clipe dos anos 80 Que na época Se o cara falasse Isso aí é uma merda Mas é o quê? É do quê, meu? Isso é do caralho É engraçado É engraçado Esse lance de clipe Não sei se a gente tem tempo Mas esse lance de clipe Já pra descontrair um pouco o papo O lance do clipe é demais Porque às vezes eu vejo os clipes E eu falo Mano, que merda Eu consegui achar isso legal Tem um clipe na época Que eu lembro Que eu achei uma merda na época Que eu amava a música Imaginava um clipe espetacular Rainbow in the Dark Nossa Mas o clipe sempre foi ruim Ele foi ruim na época Ele é ruim hoje Ele é ruim sempre Aí depois tem um clipe maravilhoso Que é The Last In Line Que é espetacular, né? Eu gosto até hoje Apesar que é meio tosquinho Mas ele é igual bom, né, cara? Tem uns clipes que nem O clipe de Do Judas O Cristão Ah, não Hot Rock Deixinho De Roland fazendo musculação Com um quilo Com um quilo Não, e os caras Que querem gravar Não, e os caras secando o cabelo De toalha Mano, não dá O que que faz aquele vídeo? Tem um que é o mais Que é o Hollow the Mountain King Do Sabatari Que o cara cai numa caverna Então o Sabatari Tocando lá dentro E tem uns anãozinhos Uns anãozinhos meio 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 Cara, tudo umas pedras de isopor É, muito ruim Chapolin Não, e aquele Dream Warriors Do Donkey Também Mas ele era E é uma puta produção Mas você falou Do filme, né, cara? O Finding Sacred Heart Até hoje Eu acho ele meio Também parece Aquelas fantasias De peça De escola Mas roupa de papel Crepon Não, tem uns clipes que não dá É isso que eu tô falando Mas antigamente Eu ficava puto Assim Não, meu senhor Não, cara Aqueles gols Porque aí Não era difícil de errar Ou melhor Não era difícil Fazer um negócio legal Tipo você Ou ver o vídeo Do Iron Fest Do Motorhead Funciona até hoje Funciona até hoje Mas por que que você tinha Que fazer Too Young to Fall in Love Aquele disco Os caras lutando Tom Lee comendo arroz Do Tine Que merda, mano Aquele Break in the Chains Do Dock Só ele ganhou, pai Vê se ganha Break in the Chains Qual que é Do Dock Do Dock Meu, é bosta Como é que pode, né, velho Ele fala É uma bosta É vergonha linda É vergonha linda É vergonha linda do doco, cara Mano, eu não consigo entender The Bosta do Walls Puta bosta Meu Aquele boneco Do Dock Do Dock Muito ruim Tom Dock Ele fala No documentário Do Dio Aí ele falando Porra, meu O Dio fazendo um clipe The Last In Line E eu quebrando o corrente Com aquela roupinha De fazer ginástica Não, aquilo lá, cara Tinha uns visuais Cara, o Ray vai no Pack is Back Com as roupas de futebol americano Agora, sabe um puta Sabe um puta clipe De uma puta banda E com uma puta música Aquele Pô, o que eu vou ler Do Loudness Que eles estão no deserto Lonely Heart É já com o Michael Vensera Não, não, não É o japonês cantando ainda É, chama Ah, é Depois do This Lonely Heart O negócio de ser lonely Qual que é do Hurricane Lays Isso É, meu O clipe é muito bom Velho Funciona até hoje E é Heavy Metal Tá Tem umas coisas assim É que eu tava só exemplificando Porque Puta bom gosto Os caras no meio do deserto As bandeiras japonesas Aquele ventania do cacete É mó legal Você tá ligado O clipe que é Porra, meu Muito bom Vou dar uma disputada nesse Vou dar uma procurada nesse Que eu não tô me lembrando Puta, esse clipe é mó legal Agora, não tem clipe pior Do que aqui Eu não lembro o nome da música Eu nunca gostei muito dessa banda Só do primeiro disco O Wasp Aquela Aquela que tem uma mina vestida de tigrinho Que eles estão no deserto e tá de moto Eu não lembro o que foi O White House 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 Eu tô me perguntando Por quê, cara? Nossa Caramba, cara O Rafa Por falar aí por quê O Rafa tava mijando de rica A gente tava lá no Amplifica Antes disso De começar a rodar o programa A gente tava no bar lá Aí a produtora do programa Chegou e falou assim Então Tem uma mina Você tá falando de uma mina De uma pauta que vai ter aí Essa mina tá aqui Tentando trazer o emo de volta Eu falei assim Pra quê? O Rafa quase caiu na cadeira Trazer o quê? Pra quê, mano? Tem tanta coisa pra trazer de volta Pra quê o emo, cara? Já tá chato, cara Por falar em hard e emo Uma banda que a gente compara Que é muito boa Mas se perdeu A banda se perdeu Mas o segundo disco É muito bom O Black Veil Brides Porra, mano Aquele primeiro Aquele segundo disco Que eles tocar Set the World on Fire Puta, disco, velho Quando você tocar aqui no monstro Você já tava perdido É verdade Essa banda começou legal E depois Eles tinham visual Do Motley Crew Tinha uma atitude bacana Ninguém tava fazendo aquilo mais Resgataram o visual Mas o som era moderno Era meio Era meio metalcore Com misturado com Guns N' Roses Megadeth Porra, tinha um monte de coisa legal, cara Eu falei Nem lembrava mais Esse disco Set the World on Fire Os clipes são legais Tudo legal, cara Porra Ele se decepcionou depois Eu lembro que ainda pus no Facebook O batalho e falou assim Eu ainda escrevi Me julguem Essa banda é do caralho Ele falou assim É, mas é exatamente isso Que a gente gosta Ele escreveu É um hard metal Tem uma mistura de meio trash Era bem legal, cara Eu sei que teve Smoking Guns, né Banda de hard Ah, é Puta, meu Meu Deus Mas porra Smoking Guns Tocou no Movies Bar Que eu toquei também Cara Do André, porra Pô, a gente teve um produtor Na época, cara A gente teve um produtor não A gente teve um manager Que o cara Ele Ele fazia um esquema Pra gente tocar Na 89 Nas 97 FM Tocava A banda era pra ter Mas só tinha um amador, cara Banda é osso, né Os caras não queriam Os caras do Duc Assim, tipo Começou a tocar na rádio Os caras começaram a se achar rockstar Eu falei, gente Não é nada isso Calma, calma E ninguém queria trabalhar mais O vocalista começou a faltar ensaio Eu falei, ah, mano Para Banda dá certo É punk, cara Todo mundo que teve banda sabe É muito raro Eu queria pra finalizar Só uma pergunta A gente sabe que tem um profile Que você vai responder Uma por uma Mas eu queria deixar por último Já que você, meu É um Meu Uma referência na guitarra do Brasil É Terminar Quem que é o seu herói na guitarra? Se tem um só Ou é um conjunto de De guitarristas? Cara Teria que ser um conjunto Mas tem Caras que vem na minha cabeça De prima, assim Tipo Cara Eu vou ter que falar Apesar de que hoje Ele está completamente fora Do que ele era Mas o Jake Lee, cara O Jake Lee Para mim foi uma porrada Tipo Ele era Ele era o único cara Que É Difícil de falar Ele tinha o Van Halen nele Mas ele não era o Van Halen Você está entendendo O que eu estou falando? O jeito que ele palheta A postura no palco O som de guitarra As coisas que ele gravou no Ozzy Puta Foi muito punk, cara O disco Os dois discos Com Ozzy O Bark of the Moon E o Ultimate Scene Mano É Ele era uma mistura De Steven Stevens Com O Warren DeMartini Saca? Ele é muito Ele é muito feroz Ele tem um lance Que eu amava Eu gosto de ver ele até hoje Então tem um show De 86 Que é o Turma da Bark of the Moon Acho que é no Japão Você está ligado? Eu tenho esse DVD Porra Velho do céu Ele tocando Naquele É Desculpa Na Filadélfia É que é um DVD japonês Saiu com o lobby Todinho É Não E que tem uns morceio Assim Uma escadaria preta Não era igual Do Ultimate Scene Era outro Não Já é a turnê Do Ultimate Scene Não É a turnê do Bark of the Moon Ah Do Bark of the Moon Esse vídeo do Ultimate Scene É meio estranho Eu achei uma edição É Eu sei que você estava falando desse Esse vídeo Cara Eu falei Às vezes eu fico assim Mano É outra onda De tocar Não é Não é o lance do Vine Não é o lance do Mal É antes Mas a escola ali É muito Ele e o Vivian Campbell Pra mim Foi uma escola muito forte O Judas É lógico O Glenn Tickton Eu acho que o meu herói Mesmo Deveria ser o Glenn Tickton Comecei a tocar De Screaming for Vengeance Pra mim Parecia que o cara Estava se matando Pra tocar aquele solo Entendeu Eu imaginei uma postura De palco muito punk Muito animal Aí eu assisti Aquele vídeo do Judas Em 83 Nos Estados Unidos E quando ele toca Eu toco uma postura Tão bosta Eu falei Mano Que decepção Eu continuo amando o disco Mas Quase quando eu vi O Jake Lee ao vivo A primeira vez que eu vi O Jake Lee ao vivo Foi o primeiro show dele No West Festival Com Ozzy Ele estava um diabrado Eu falei Mano Quem é esse cara Velho do céu Eu é pireiro Aí depois eu fui Para o Arkham Eu falei Nossa O Ultimate Eu falei Nossa Aí eu vi o Badlands Eu falei Puta que bosta Eu esperava Eu estava A banda esperando o Badlands Eu falei Vai ser o Jake Lee Na sua melhor forma Mas o cara vai para trás Buscar o Led E eu falei Ah não E o E o Eu também O Vivian Kerva Nos três primeiros do dia Eu era uma coisa Descomunal Sim Cara O cara foi mal aproveitado Porque O Def Leppard também acha Quando ele entrou Eu lembro que A estreia mundial dele Foi no tributo O Fred Mercury No Embly Eles estavam guardando Eles estavam guardando Eles não contaram Inclusive tem Tem coisa que eles chegam No backstage E as pessoas Vivem o quebra E falam Não Eu estou entrando No Def Leppard Eles deixaram para Usar o Embly E a transmissão na TV Para mostrar Quando eu vi o Vivian Kerva No Def Leppard Eu dava pulos Pulos Eu falei A combinação Perfeita Eu acho ele Sub aproveitado Sub aproveitado demais É que para mim Eu não consegui vibrar tanto Porque o Jill Ele no Jill E tudo que foi feito ali Para mim foi muito mágico Eu era adolescente Era muito moleque Eu e o Andrés A gente era muito moleque Então assim Era meio mágico Saca? Tipo o solo de Rainbow in the Dark E tudo E o que ele fez Em Holy Diver Não Holy Diver não é The Last Tanto é Que é o seguinte Eu acho o solo Do The Last Tão bem construído Entendeu? Ele não é tão difícil Quanto qualquer coisa De outro guitarrista Mas ele é tão bem construído Ele conta uma história Tão perfeita Que ele Você sabe que eu dava aula No MT Na Escola de Musical Ecnologia No IGT Então eu tenho As especializações de rock A minha especialização de rock Para o cara Passar no oitavo nível Que era o último nível Era tocar Uma versão de Everybody Take Instrumental Que o cara criasse E tocar Last In Line Igualzinho Eu falei Por que eu acho importante? Porque você precisa entender Como é que constrói Um solo de Heavy Metal De Hard Rock Ele conta uma história E tem um triângulo Tem repouso Tensão E orgasmo Ouve o solo Não tem como Você não entender Que é quase sexual Você vai criando Uma tensão Ele conta uma história Aí tem um puta De um gozo E assim a casa cai Na hora que ele termina o solo E não é um solo Tão complicado Mas assim A expressão musical É muito punk E ele vem da escola Do Gary Moore Só que ele é irlandês Ele é irlandês Do jeito que o O John Sykes Também é a mesma escola O John Sykes Foi quase que Entrou junto É O John Sykes É a mesma escola E o Apesar do Acho que o Tony Aldrich O Tony Aldrich O Doug Aldrich O Doug Aldrich O Doug Aldrich O Doug Aldrich É o que tocou no X-Nake Depois tocou no Dio Dio Apesar dele ser americano Ele é americano Ele é da mesma escola Ele é da mesma escola Ele é muito escola Blackmore A gente É mais Gary Moore É tudo irlandês Esses caras Só tirando o Doug Aldrich O resto É tudo irlandês Que eu falei Mas ó Todo mundo é Que nem o Gary Moore É do irlandês Você ouve Você ouve O trampo do Gary Moore No Com o Phil Hyman Você começa a sacada Onde veio o Randy Rhodes Um monte de coisa Até o melódico É É verdade É verdade Puta Não gosta de metal melódico Preciso falar A última Power metal Eu também Eu falo que é Tarantela do metal O Mozart O Mozart O Mozart fala que o metal Pava a lote Ah eu acho meio Tarantela Tem banda Eu não sei se dá pra considerar Melódico Mas aquela banda lá Que é Primal Fear Acho legal Mas não é melódico É É um rock metal Os primeiros Hello Wee Pra mim São Não mas eu gostava Então eu ainda gosto O que eu digo Quando eu falo Essas tarantelas São as mais Hummerfall É Os raps Estratovar Estratovar não dá Mas cara Inevitável Pra mim Você trouxe O Jake Lee E o Vivian Campbell E tá no nosso canal A gente fez ontem Um ranking De discos Do Dio E você é guitarrista Então eu vou perguntar pra você Rock and Roll Children Shot in the Dark O riff é o mesmo A mesma música Eu já tinha me ligado Isso Eu nunca falei pra ninguém Cara Mas você trouxe o riff Eu falei assim Puta Finalmente Alguém tá falando Quem que copiou quem Isso é no mesmo dia No mesmo ano Eu tenho a tese Que ela é Como ela veio da banda Do Phil Sussan Que é o Wild Life Ela foi feita Antes a Shot in the Dark Mas eu não sei Se os caras chegaram Eu não tenho Isso é coincidência Mas é muito Será? É muito igual É muito igual Agora O lance do herói Eu acho que o meu herói Definitivo Depois desses primeiros caras Que foram os caras Que eu ouvi Antes de me tornar Ritarrista Mas meu herói Definitivo Mesmo É o Vai Se vai É o Vai Apesar de que Minha admiração Era muito maior Até o final Dos anos 90 De 2000 pra frente Mas a admiração Caiu um pouco Tô ficando velho Né cara Isso muda Eu acho normal Mas o meu A semente É o Jake Lee O Vivian Campbell E o Blanton E tem outro cara Também que eu acho Muito injustiçado Que foi assim Do mesmo jeito Que esse disco Eu preciso falar isso Porque eu não falei Em nenhum podcast Que eu fui Eu preciso falar Eu Do mesmo jeito Que esse disco Eu estudo de minha cabeça Teve uma cena Eu era muito novo Devia ter 15 anos E eu ainda não tava tocando Eu tinha um som Um violão Em casa Lembra do macro Lá no ABC Paulista Lembro Supermercado De atacado Meu pai era sócio Tava Ruvio Ramos É Ali perto Eu lembro que tinha uma parte Tinha a parte do mercado Embaixo você subia De escada rolante Uma parte que tinha Eletro doméstico Televisão Tinha um monte de televisão ligada Eu lembro até hoje Cara Foi uma experiência Espetacular Eu subi A escada rolante Já que eu parei Eu dei de cara Com aquele vídeo Do Speak of the Devil Do Brad Gillies Tocando Paranoid E eu não sabia Que o Paranoid Era do Black Sabbath Era muito novo E eu vi ele fazendo Acho que eu peguei um vídeo No meio Num monte de televisão Assim Olha eu falei Eu vi o visual do cara Aquela guitarra vermelha O som de guitarra O solo que ele fez do Paranoid Ficou arrepiado Ficou arrepiado com isso aí Cara Cara Eu lembro pro Parano Você imagina Aquele moleque De 15 anos Chegando Eu falei Caralho Meu irmão É Puta Ele fica mudando Sabe a letra de All hell break the loose Você já se ligou na letra É muito o que o Paul Stanley Tá fazendo Aquilo que eu vi Mano There is a new way Sabe I'm cool I am the breeze Do caralho Mano A gente falou aqui Esse cara injustiçado Porque ele não é Tecnicamente Quando você ouve Brad Gillis Ele é bem simples Mas aí que tá A expressão musical do cara Porra Mas o 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 É Mas eles Entraram lá Só por causa do lance de vender Eles descobriam Power Ballad E foi São dois guitarras muito foda Me dá tristeza Porque eu queria ver esses caras tocando É São Ser Como é o nome do guitarrista Hoje o Kelly Kelly, que tocou com a Liz Cooper. Não, não, era outro cara na época, no começo. Ah, no começo eu não lembro a palavra que ele expôs. Eu não sei, mas falando em Night Ranger, eu lembro, eu posso dar a dica de duas músicas que são legais, mas atuais. Que é Drama Queen e Lady On Me. Essas são bem legais. Eu gosto muito do Batera cantando, Kelly Keegan. Eu nunca ouvi muito, cara. Eu conheço o Bradley Gillies no Ozzy. E ainda tem uma entrevista que eu vi anos depois, que eu falei assim, pô, papai maior não existe. Tipo assim, porque o moleque de 15 anos, quando eu vi o Bradley Gillies vestido de Randy Rhoads, né? Porque o Cheryl Osborne mandou. Com o lápis no olho, né? Aquele visu, o cabelo e tal, a postura. Aquilo, o impacto não foi solução, foi tudo. Tinha CD, né? Não. Não, ele tocava como extrato vermelho. Ah, era um extrato vermelho. Com o Floyd Rose. E aí, quando eu vi aquilo, eu comprei. O pacote inteiro, o palco, o Ozzy, tudo, né, cara? Eu comprei a estética toda, o visual, o som. Aí, depois de anos, eu vi uma entrevista dele. Ah, quando eu entrei no Ozzy, putzé, eu fui obrigado a usar maquiagem. Eu não era aquilo. Deu uma broxada, tipo assim. Tipo assim, tipo, porra, não, era tudo armado. Tipo, pô, era o Cheryl Osborne que mandava. Assim que foi, né? E aí, ele falou assim, meu, obrigado. Eu tinha que usar aquele colete, eu tinha que... E pra mim era do caralho. Aí, você fala assim, não, não. É legal porque você cresce, né? Você fala assim, não, as coisas não são as coisas que você pensa. Tipo, não é tão espontâneo. Existe uma armação, existe um cenário, existe um empresário. Bacana isso. Ao mesmo tempo que é meio broxante. Falar, pô, eu achei que você era assim, cara. Você gostava de usar lápis no olho, entendeu? Qual que é? É estranho. Porque você, quando você é adolescente, você compra um mito, né, cara? Total. Você entra... Aquele cara que te apavora. Que nem quando eu abri o Shower of the Devil, a primeira vez, assim. Que o amigo meu chegou em casa e levou lá. E eu abri e falei, mano, esses caras não existem, cara. Porque eu abri o impacto. Aí eu pus o som, eu falei, nossa, mano, caralho. E o Andrés, mano, esses caras tão fazendo o que eu sempre quis ouvir. Você acredita? O Andrés falou isso no dia que a gente ouviu o disco, cara. Muito bom lembrar disso, né? A gente achava muito extremo o Shower of the Devil. Ainda é um puta disco, mas você ouve hoje e fala assim... Quando surgiu essa história aqui com o Andrés, isso é aqui mesmo que a gente gravou. Eu falei no dia que o Speak of the Devil foi o primeiro disco que eu tive. Meu, na vida. Se comprar, criança ainda. E eu achava que aquilo era tudo música do Oz. Eu não tinha ideia que aquilo era Black Sabbath, né, cara? E aí o primo meu... Ah, cala a boca, moleque. Você é Black Sabbath? Você fala Black Sabbath nada, eu tenho disco aqui, meu. Capaço, né, mano? Tonto, caralho. Que ele ficava gritando Laura, Laura. Eu achava que era... Laura, não. Quem é Laura? Eu também ia tomar o mesmo apoio. Quem é Laura? Quem é minha mulher? Quem é minha mulher, Laura? Que pariu. Eu falava, deve ser a filha dele. Aí você lembra como adolescente equivocado, né? Cara, a única coisa... Teve um crítico... Se formaram na metal, que chamou a vida. Cara, eu vivo em quebra de mulher. É, tô com uma igreja. Não, e mais logo. Ah, só, eu não falei, né? Que sabe de onde estava tocando? Esse videoclipe? No Som Pop. Ah, passava no Som Pop. Do... Tava passando. O comecinho da chama. Tá, tinha 82, 81, talvez. Nossa. Era 82 aqui. Isso é 82. Então, puta, era... Mano, imagina... Lembra? Você lembra dessa... Eu acho que lembro. Revolução da porra, mano. No planeta. Lembro. Nossa, era muito louco. Coisa velha, eu lembro. Foi tipo o Milton Neves. É. O Som Pop. Cara, velho. Mano da velha. A banda de velho, mano. Mas eu gosto de uma... Muita coisa nova também. Eu também, cara. Eu tô ouvindo o Ginger. Mas só pra gente não... Eu piro em Ginger, cara. Só pra gente não terminar sem dar o crédito aí, a gente falou de uma porrada de videoclipe. Cogida. Cogida por caralho. A gente falou de uma porrada de videoclipe tosco, mas um que marcou muito foi o Creatures of the Night. Aqueles olhinhos acenderem. De plástico. E o Dini na TV. Não, mas tudo bem. Tirando os olhinhos, o clipe é legal, cara. Porra, era fantástico aquele. Ainda é legal, eu acho. Tirando os olhinhos, né? Tirando os olhinhos. Tirando lá era o maior de todos. Porra, então eu queria agradecer. Caralho, valeu, Silvio. Obrigado. A gente fica aqui até amanhã. Caralho, cara. Gente, obrigado, viu? Manda seu recado, onde te achar, pra quem ligar, empresário. Conta como foi o Show da Bahia. É, o Show da Bahia que não aconteceu ainda. Ah, o turnê foi super legal. E se você quiser me achar, onde? Me achar mesmo? Ring on Fire. No ring, não, é... Nossa, você mudou o nome do meu programa. Ring on Fire é o programa que eu tenho no YouTube. Ah, que o homem deflap é Ring on Fire. Não é ring, é Rig on Fire. O Ring on Fire é um programa que eu tenho no YouTube. O canal é Sila CF. É só você ir no YouTube e escrever Sila CF. Você vai achar meu canal em português. E tem conteúdo pra diabo. Se você toca guitarra, você vai se divertir. Porque eu falo de amplificador, pedal, tecnologia, plugins. É o mote do canal. Entre outras coisas. Toca os sons. Tem minhas músicas lá, do meu trampo também. E é isso aí. E me segue no Instagram. Porque no meu Instagram eu não falo um caralho, cara. Mas tem tudo no meu site. No meu site tem todos os links pra todas as redes sociais. É o www.silacf.com.br É isso aí. Faça as honras. Queria agradecer e falar pra todo mundo que gostou. Apertar o joinha e se inscrever no Hells Bells. Valeu, até a próxima semana. É o sininho. O sininho. Por que eu nunca pensei nisso? É o sininho para atualizações. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.